Me fale o que que é isso, Helena? Hã? Helena? Que nojo! Tem caca no chão! Quedo! Olha, Dami! O que é isso? Quedo! Puxa, quero o olho, eu vou filmar, vou mostrar pro seu pai, ó, nojeira que você fez. Não? Não! Vou mostrar pro seu pai. Não! E vai apanhar, vai apanhar. Olha, Credo! Olha isso! Se come no prato, não é no chão. Você virou cachorrinho? Como que o cachorro faz? Hã? Hein, Helena? Helena? Nossa, tá nem me dando atenção a criança. Olha, olha isso! Meu Jesus amado! Como que o Uauuau faz? Como que o cachorro faz? Como que o gatinho faz? Como que o gatinho faz? Assim? E como que o leão faz? Uau! Que medo! E como que o gatinho faz? Como que o gatinho faz? Não! E como que o Uauuau faz? Não! Como que o cachorro faz? Não! E como que o gatinho faz? Não! Não! E como que a vaquinha faz? Hum! Joga beijinho assim de bicão, gandão, gandão, gandão. Tchau! 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 Sapeca! Vai pegar a vassoura pra varrer isso aí, vai! Vai! Pega a pá! Cadê a pá? Já varreu? Olha! Aqui em casa é assim, ó! Uma varrendo a casa E a outra ali lavando A louça, ó! Aí só falta o marido chegar pra fazer a janta, ó! Porque aqui é assim! Esse é o Brasil que eu quero para mim! Dá tchau! Ai, que beijo gostoso! Que beijo boboi!